A decoração natalina ficou diferente e muito bonita, mas devido a falta de estacionamento, muitos carros param em fila dupla, o que causa transtornos no trânsito. Este carro de uma empresa parou em fila dupla e agora, devido aos pinheiros de Natal, a rua ficou mais estreita. Este caminhão e o restante dos carros atrás esperaram por cerca de 10 minutos, até o motorista do Uno Branco chegar para liberar a avenida. As decorações natalinas embelezam Joaçaba, mas grande parte da população acredita que é necessário mais atenção quanto a isso, pois algumas vezes acabam prejudicando o fluxo de veículos.